Música Reunião entre o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges Carlão, a prefeita Adriane Lopes, presidente do Sindicato Campo Grandense dos Profissionais da Educação, Gilvano Bronzoni, e os vereadores, serviu para fechar um acordo que aprovou por unanimidade na sessão ordinária o projeto do executivo repactuando o reajuste dos professores da rede municipal de ensino. Eles vão receber o piso nacional do magistério por 20 horas. Há mais de 10 anos os professores aguardavam por este momento. E nós fizemos uma gestão dentro da Secretaria de Educação pautada pela responsabilidade, aumentando aí a cobertura de educação e buscando ainda mais atender os alunos de Campo Grande. Então chegamos ao consenso, buscamos com a equipe técnica o caminho, e agora nós estamos cumprindo com o piso da educação no município de Campo Grande. Com o projeto de reajuste aprovado pelos vereadores, os professores vão receber 14,95% referente à reposição do piso nacional em três parcelas. Em outubro, 5%. Em janeiro de 2024, mais 5%. Em maio do ano que vem, 4,95%. Que garante ao magistério de Campo Grande o pagamento do piso 2023, do piso 2024 e, de 2025 a 2028, um calendário para a integralização do piso até o ano de 2028. O executivo fez uma proposta de dividir os 14,95% e uma repactuação completa da lei anterior. Então houve o diálogo entre o executivo, a ACP, importante destacar isso, e a Comissão de Educação e os demais vereadores. Então a gente acredita que agora, como lei, fica mais fácil o cumprimento desse compromisso com a educação. A proposta aprovada valoriza o profissional em educação. Hoje são 8 mil professores que trabalham no município. O presidente da Câmara disse que os vereadores agiram rápido para assegurar o percentual no salário dos professores. E ontem a prefeita esteve aqui com seus secretários, educação e o de governo, junto com a diretoria da ACP e o presidente da ACP. E reunimos todos os vereadores que puderam estar na reunião. E nós organizamos que nós iremos votar hoje, a prefeita sanciona hoje ou amanhã ainda, para entrar na folha de pagamento já o piso dos professores. Então é importante a Câmara não segurar este tipo de projeto e sempre trabalhar mediando conflitos que vêm atender a sociedade. E este é um projeto importante que tem a participação efetiva da Câmara. Legenda Adriana Zanotto